Eu preciso, por favor, se inscreve, vamos bater 50 milhões de inscritos, 50 milhões, já tava falando 50 milhões, mas também pode ser, né? Vamos bater 50 mil inscritos, por favor, gente, por favor, 50 mil, cara, eu tô falando muito, 50 inscritos, por favor, gente, por favor, se inscreve, deixa um like, compartilha E vai lá no canal Nibus, que vai tá aparecendo aqui, no meu segundo dedo, vai tá aparecendo o outro canal que vocês tem que ir, é, Tell Brown E nesse terceiro dedo, não sei, não vai ter nada aqui nesse terceiro dedo, tá bom? Então, que eu não sou editor master, então, roda minha tata Gente, eu só queria fechar uma coisa pra vocês, que eu acho que eu não vou poder fazer vídeo essa semana Não vai poder, é por causa que eu tenho prova na escola, eu tenho que fazer as coisas, então, só contribui aí, deixa o like, se inscreve Talvez tenha vídeo, talvez, 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 talvez eu consiga fazer vídeo essa semana Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas, se tiver, ouviu Pois é, se tiver, ouviu Então, por favor, deixa o gostei, se inscreve, compartilha E ative o sininho, faz qualquer hora Tá bom? Então Eu só vou improvisar isso Falou, gente Tchau